Bom dia! No vídeo de hoje, uma daquelas relíquias que a gente consegue de vez em quando, né, com amigos que enviam, é um vídeo sobre barbalha, mas um vídeo que é interessante porque ele foi dirigido e foi escrito roteiro pelo diretor de cinema Rosenberg Cariri, que é muito importante, e esse vídeo teve como apresentador o Tom Cavalcante, na época que ele trabalhava como apresentador, como locutor de rádio e locutor de televisão aqui no Ceará, e como locutor do vídeo a gente tem o Tom Barros. Então um vídeo sobre barbalha, sobre essa cidade no sul do Ceará, no Cariri, e que tem todos esses predicados, né, foi apresentado pelo Tom Cavalcante na década de 1980, muito provavelmente, a narração foi do Tom Barros e o roteiro e a direção do Rosenberg Cariri. Então vamos lá que eu acho que vai ser bem interessante. Vamos lá! A cidade de Barbalha, a Pérola do Cariri, uma cidade importante não apenas pelo seu progresso econômico, mas sobretudo pelo valor histórico da sua arquitetura colonial, pelas belezas naturais dos seus pés de serra, do vale da Salamanca e pelo vigor de sua cultura popular e folclórica. Quem não fica com água na boca de reviver os velhos engenhos de rapadura? Tudo isso e muito mais nesta viagem emocional e poética à cidade de Barbalha. Confira! Barbalha é uma pequena pérola encravada ao sopé da Serra do Araípe, no verde vale do Cariri, Cearense. Terra de canaviais, de garapa doce, de gente bonita, de nascentes de águas leves e cristalinas. Barbalha é uma festa para os olhos e para o coração. Quem vê e se emociona com esta beleza, por certo pode imaginar a resistência dos índios na defesa desta terra que consideravam sagrada. Atraído pela exuberância e fertilidade da região. Aqui chegou, em 1753, o capitão Francisco Magalhães Barreto Missá, descendente de Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil colonial. Em 1760, o capitão manda erguer uma capela sob a invocação de Santo Antônio, que ainda hoje é o padroeiro da cidade. Uma das maiores festas de Barbalha é a festa do Pau da Bandeira, em homenagem a Santo Antônio. Festa que dura vários dias, onde o sagrado e o profano andam de mãos dadas, onde a cachaça corre com abundância e o erotismo explode a flor da pele. Barbalha de casarões senhoriais, de muitas memórias brotando na beleza arquitetônica do passado. A Casa da Câmara e Cadeia, construída no século XIX pelos flagelados da seca que chegaram à região, é hoje parte do conjunto histórico de Barbalha. Barbalha com suas belas igrejas, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Todo este passado de nobres e barões assinalados tem o seu valor, mas riqueza maior e barbalha são as manifestações culturais do seu povo. O reizado de fitas e espelhos refletindo o sol e a saga guerreira de um povo. Barbalha com suas belas igrejas, de muitas memórias e espelhos refletindo o seu povo. Os penitentes com seus rituais sagrados enchem de cantos e súplicas os mistérios da noite. Barbalha com suas belas igrejas, de muitas memórias présentes com seus conquistadores e hobb rodzaj Workers, emoredins com seus próprios Anacolins. Agora desde Jerusalém, todas são famosas, oh Maria, oh Maria, oh Maria, todas são famosas, oh Maria, o mestre Pedro Mariano Ferreira, nascido em 1894, é um dos mais famosos rabequeiros da região. A comunidade de Farias é uma localidade privilegiada de barbalha, pela viva força das manifestações da sua cultura popular. A festa do padroeiro de Farias é festa bonita, para caboclo nenhum botar defeito. A festa do padroeiro de Farias é festa bonita, para caboclo nenhum botar defeito. Pela manhã, as crianças da localidade mostram algumas danças folclóricas, espetáculo de contagiante beleza. Música Eu plantei um pé de cravo na panela de arroz Cê vergonha é quem se importa com o namoro de nós dois Capim da Lagoa, viado com mel 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 Esse rapaz indioso e usa sapato sem meia Rua cima, rua baixo, enganando as fialeas Capim da Lagoa, viado com mel Capim da Lagoa, viado com mel Capim da Lagoa, viado com mel Bela e doce Faris Feliz meninada que recria o mundo no desenho emocional de uma animada realidade cultural Oi, pisa o milho, peneiro, chery Oi, pisa o milho, peneiro, chery Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Oi, pisa o milho, peneiro, chery Oi, pisa o milho, peneiro, chery Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Na minha terra dá de tudo o que plantar O Brasil dá muita coisa que nem posso decorar Dona Chiquinha bota o milho pra pisar Doando pra cá, Chiquinha, vocês querem pra não contar Só faça fome quem não sabe trabalhar Essa vida é muito boa pra quem sabe aproveitar Pego na pirâmide, na saculeja Do lado caiu cheirinho do outro, caiu por baixo Saculeja, saculeja, saculeja Eita que a festa está boa Mas vamos embora, gente Que o Matheus está dizendo que Visitar a Barbalha e não conhecer o Caldas É como ir a Roma e não ver o Papa Imagine a Serra do Araripe como uma mãe de seios partos Derramando mel, isto é Derramando águas térmicas e medicinais Estamos no Caldas Aqui se unem o requinte de uma moderna infraestrutura hoteleira E a beleza oferecida pela natureza Impossível falar de Barbalha sem falar dos seus engenhos Barbalha já se orgulhou de possuir 76 engenhos Com o advento da usina de açúcar Este número baixou para 25 O engenho Tupinambá já foi o rei dos engenhos do Cariri Hoje é apenas a silenciosa presença de um tempo que já se foi Mas ainda é dos tradicionais engenhos que sai o mel desta terra Assim é Barbalha A pérola do Cariri Tradição e progresso Magia e cultura Assim é Barbalha Terramã de Tristão Gonçalves de Alencar Araripe Herói da independência E depois revolucionário da confederação do Equador Quando em 1824 Levantou-se em armas contra a constituição autoritária E centralizadora Imposta ao país por Dom Pedro I Tristão Gonçalves de Alencar Araripe Proclamou a república no Ceará E foi o primeiro presidente da província livre Integrante da confederação das repúblicas livres do Equador Assim é Barbalha Um povo que fala de liberdade E até o primeiro comeu ao fim do ano Continua a